Opa gente, vamos fazer aqui uma combinação rapidinho, uma combinação 33%, mas eu eliminei, ok? Então vamos lá, Eslovênia aqui eu vou fazer, e depois vou colocar um liga portuguesa 4 estrelas, para que possa dar 4 e 2, 6, e eu tiro aqui o jogador que eu quero. Em forma de eliminação, legal, deixa eu ver, foi o que aconteceu, que eu passei liga portuguesa, foi isso? Liga portuguesa, 4 estrelas, cadê o liga portuguesa 4 estrelas? Estava aqui agora mesmo, liga portuguesa, estou ficando louco, fiquei até com medo agora, vou tirar esse jogador aqui, o A, julgue, depois vocês vão entender por que, vamos fazer isso aqui rapidinho, não é bem essa combinação, boa noite minha esposa, você é muito bonita, vem cá me dar um beijo, ou não vai dar não, não é, tá certo, bandida. Então vamos lá, demorado, eu tirei o Loris a por tempo, o H Loris, é H Loris, é M Loris, sei lá, vamos eliminar aqui esse bug, eu já acabei de eliminar, mas não quis fazer a combinação aqui, para não ficar muito tempo tomado, eu não vou nem bloquear esse daqui, legal, vou adicionar a membro, e vamos voltar já, esse aqui é o ajugue, existem várias formas de tirar ele, muito fácil, e agora sim eu vou para a combinação que eu quero, ok? Opa, é nível mesmo, ok, então vamos lá, Eslovênia, paguei baratíssimo, 6 mil, 5 mil, um negócio assim, ok? Vocês viram ali que já saiu Randonovic e Jota O'Break, que eu até tinha, mas agora não mais, então Eslovênia, e agora vou colocar Chutão, observe que sai ele com mais três jogadores, que é o Vbelec, Ajugue, o Vbelec, ele joga em um time aí, CT Clube, sei lá, Air Clube, então eu comprei, paguei apenas mil, eliminei ele, que ele era da segunda divisão da Itália, comprei o Eslovênia por mil também, que foi esse ajugue aí, eliminei também, dessa mesma forma aí, ok? E agora ficou Randonovic, que eu tinha no PES 2013, era demais, cara, e eu gosto, então é chegado Randonovic para o Sandrades Futebol Clube, quero mandar um abraço todo especial para o nosso querido Iago, que tem se juntado a nós no PES 2017, também ali no grupo que nós temos no PES 2017 My Club, um abração para o Iago, que tem agora nos prestigiado com a sua presença em nosso canal, e também para o seu amigo Rubens, abração Rubens, brigadão, ainda não tive a oportunidade de conversar com o Rubens, está chegando agora Randonovic, ele pula para o lado, vai jogar a bola, ó, porque ele fez esse gesto? Porque ele é chutão, o cara pega muita bola, é do Inter, então aí está Randonovic chegando ao nosso time, abração a todos vocês, e agora eu vou aqui salvar esta imagem, mandando um abraço a todos, legal, 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 no vídeo de Lores, eu, deixa eu ver só aqui, No vídeo do Dolores Eu mandei Mostrei para todos Um Como dizer Uns vídeos de gol Dois gol de fácil que o Francisco fez Quem quiser que eu mostre algum lance Realizado aí por você Que você é craque Olha aí Mais de 30 é 20 conto Não quero Então faz o seguinte manda os vídeos pra cá que a gente dá uma mostrada aí pra todo mundo legal gente, então um abração muito forte e é chegado agora o clube Randonovic, fiquem com Deus e um abraço muito forte, não esqueçam gente, não esqueçam que quem estiver jogando agora o as divisões jogada, não sim tem uma promoção aí muito legal aí que multiplica o valor por mil e quinhentos, é um negócio assim, dá um dinheiro do caramba, e é isso aí valeu muito muito, 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 boa noite aí pra todos vocês boa tarde ou bom dia, a hora que você vê este vídeo, ok tchau, tchau, salão